Quem vê, cê sabe dirigir, né? Aí, ó. Estrela a minha miniatura, cara. Meu! Ô, Japa, aí! Tem que dar um jeito de colar o destruidor aí. Uia! Mãe! Vamos lá. Vamos lá. Bora então, rapaziada. Meu Deus, que saudade que eu tava disso aqui, cara. Tu é louco. Duas semanas em casa, olha. É de enlouquecer, cara. Enlouquecer, enlouquecer. Tá agulizada? Nossa. Vou tocar hoje a noite toda sem pílula. Estou tão emocionado que eu tô. Ai, pavor. Bora lá carregar o carro aqui no Aradangá aqui. No Piava. Piava, eu acho que é. Serraria ali. Vou pegar madeirinha pra São Paulo. Descarregar lá amanhã, se Deus quiser. É tudo certo. Depois botar a batatinha, né? Do papai Juninho. É uma pena. Aí. Deixei ali no Fábio, ali, a miniatura. Eles desmontaram com a miniatura. O povo é... Brasileiro é foda, né? Brasileiro não sabe ver com o olho. Tem que ver com a mão. Mas arrancaram tudo. Cheguei a perder até a antena já. Ah, não. Tá lá. Para lá, minha antena. Ô, Japa. Olha só. Eu trouxe do Espírito Santo aqui, cara. Em cima da cama. Pra dizer que não descolei. Descolei o... O retrovisor quando eu tirei da caixinha. E depois... Nem se mexia. Agora tem que colar tudo certinho pra... Pra ficar bonitinho. Aí, ligar o ar porque tá calor. Olha. Feito mais geral no caminhão. Botar o pneu. Feito o freio, inchamento. Alinhamento. Alinhamento. Feito tudo. Vamos ver se ficou bom agora. Vamos dar ali pau, né? E aí, eu preciso da minha carga aquilo ali. Carreta que quebrou a maçaneta. Ui, que legal. Uma carreta de tora. Ai. Tô aqui montando a cabina. Quebraram tudo, né? Já colei tudo. Esse retrovisorzinho. Tô aqui montando a cabina. Tô aqui montando a cabina. Ai, já, pá. A assinatura. Assinatura. Ah, beleza. Tá só no chassi o VM. Roubaram até o motor. Cadê o motor? Ai, ai, ai. Vou tentar colar a cabina agora. Se eu não me engano. Tinha descolado até o diferencial, viu? Já não descolou. Tem que colar também. Ui, é. Aí são os cupinszão de ferro. Tentar tombar o caminhão aqui pra colar o diferencial. Tô dando uma de japa miniaturas. Agora como é que eu vou tombar isso aqui sem quebrar o resto tudo? Pera aí. Já voltamos. Aí. Tomei o caminhão. Colar o diferencial. Aí a ponteirinha. Já pra muito detalhista. Se focar assim. Vou tentar baixar mais a frente. Tirar esse calcinho ali e colar direto, ó. Aí tem que baixar a frente aqui também. Deixar assim. Esquiquinho, ó. Diferencial. Bagulho diferenciado. Não foca, foca. Aí. Agora vamos destombar, né? Uma cambaiota. Olha os guris, né? Agora eu vou colar a gabina em cima. Vamos ver a posição. Meter cola e colar. Capaz de meter cola e colar. Beleza, então, rapaziada. Começar o carregamento de... Carregar lá para a Sarigua. Descarreguei uma manhã para ver se carregou sexta-feira lá no... No sumeio lá de novo. Vamos ver a caralhinha para cima e do céu. Vou botar para chupar, meu Deus. Vou botar para trabalhar agora. Tem muito tempo parado já. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Vou dar uma carguinha baixinha de novo. Ah, careta o pôr-de-sol. Vai só aqui lá. Tem esse pacotinho lá. Dá só o filé pra se botar. Não vou nem passar corda hoje. Tudo simples. Vamos enrolar. Fechou então, rapaziada. Também com a vez da viajada aí. Passam aí o vídeo pra nós aí. Já viajamos. Descarregar amanhã. Se tiver tudo certo. E botar pro tapetezinho, galera. Deus quiser. Tá, rapaziada? Vai deixando o seu like. Se inscrevendo. Compartilhando. Comentando. Se tá bom. Se não tá. Se a qualidade... A qualidade eu sei que não tá muito boa. Mas calma. Calma que vai melhorar daqui a um dia. Se o dia melhora. Trocar de celular daí dá boa. Tá cruzado. É nóis aí. Que hermoso? Tudo de bom. Até a próxima. Tchau.